Economia, com Juliana Rosa. Oferecimento, o Warren. Invista nos seus objetivos. Baixe o app da Warren e descomplique. Hum, ela entrou. Tá aí a Juliana Rosa. Tô bicudo com ela. Tô de mal. Absurdo. Você viu que eu te mandei uma mensagem? Eu vi, pega leve. Ainda faz... Não, ontem... Ontem mandou mensagem. Ainda faço um apelo pra você. É, mas é feiura. Fez coisa feia. É, fez coisa feia. Eu levei o chocolate. Aliás, levei muito chocolate. Eu vi nos stories da Paloma Totti que você distribuiu o chocolate na redação. Falei, putz, deve ser o chocolate da Débora e do Fábio. Porque eu nem mereço mais chocolate, né? Do Fábio, não. O Fábio, não. O Fábio, a gente leva outra coisa pra ele. A gente leva brócolis. Ah, o Fábio não gosta de chocolate. Ele não gosta de chocolate. Aqueles cubinhos de doce de leite. Não, quer dizer... Doce de leite, ele gosta. Ele gosta de doce de leite. Quer dizer, o Fábio não gosta, não tem. Aí ele traria pra Débora e quem recebe é a Paloma Totti. Eu não tô entendendo isso, mas tudo bem. Não, mas olha só. Posso propor uma... Resolver esse problema? Eu vou propor da seguinte forma. Eu fiz essa celeuma toda. E falei que o Aineg, como entra de casa, não encontra com a gente, porque às vezes estou no estúdio e tal, que você tinha que agradar a gente trazendo chocolate. Daí eu não fui buscar. Então agora eu trago chocolate pra Débora, trago doce de leite pro Fábio e vou ter que agradar você de alguma maneira. Porque você gastou dinheiro pra agradar, né? E o produto foi meu e sei lá. Sei lá, com chocolate que você gosta, 70%. Não, 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 não. Eu vou ter que me redimir, entendeu? De alguma maneira. Você tem que se redimir. Tudo bem. Só de você. Só de você aparecer e dar o seu sorriso. Eu já fico feliz. O problema é que você só faz isso olhando pra Lana. Eu fico com ciúminho. Juliana! Vamos falar dessa bagunça toda nossa. Mas isso aqui é muito bom. Bom, vamos falar um pouquinho dessa... Ah, meu Deus do céu. Essa PEC dos pregatórios. A coisa tá ficando complicada. Porque o princípio é o seguinte. Não tem dinheiro, né? A pergunta é assim. Não tem dinheiro. Então, já que não tem dinheiro, a gente vai fabricar dinheiro. Tem várias formas de você fabricar dinheiro. Uma delas é imprimir dinheiro mesmo. E a outra é você ficar abrindo buracos e mais buracos e mais buracos pra poder arrancar dinheiro e pegar esse dinheiro. E usar. É o dinheiro que vai ser usado pro auxílio, se é que vai passar a PEC. É o dinheiro que vai ser usado... Agora, eles estão falando em aumento de salário pra servidor. Servidor já ganha o dobro da média das pessoas. Eu tava falando aqui. O Brasil gasta 4,3, 4,5% do PIB com salário no serviço público. O México é 1,6%. Nós estamos ficando tudo louco. E aí? Pra onde é que isso vai dar? Como é que o mercado tá vendo isso? Como é que você tá vendo isso? Deixa eu atualizar um pouquinho. Como é que tá a situação nesse momento? O mercado continua reagindo de forma muito negativa. A bolsa tava caindo com força agora há pouco. O dólar subindo. Isso bate diretamente na nossa vida, né? E no bolso, principalmente, dos brasileiros mais pobres. E por quê? Porque a preocupação nesse momento é que a PEC dos precatórios, como você falou, o objetivo dela era... O governo disse, bom, não tenho 90 bilhões de reais pra gastar com o precatório, né? Que foram as dívidas que o governo... Que são dívidas que o governo precisa pagar porque perdeu ações na justiça. Daí o governo falou assim, olha, ao invés de eu pagar a vista, eu vou ter que pagar uma parte parcelada, porque se eu gastar todo o dinheiro pra pagar os precatórios, eu não vou ter dinheiro pra aumentar o Bolsa Família. E aí, enfim, logo, rapidamente, as pessoas entenderam a situação e falaram, ok, né? Vamos deixar, enfim, fazer um calote aí que não é também uma solução boa, porque afinal de contas tem muita gente que, enfim, já foi prejudicada por alguma questão, né? Que o governo não atendeu, entrou na justiça contra o governo, ganhou a ação e aí não recebe. Então essa pessoa já foi prejudicada lá atrás e agora quando ela vai receber, ela não vai receber? O governo fala que devo, não nego, pago quando puder? Então assim, a situação em si, a primeira reação foi ruim, claro, né? Era um calote pra justificar que precisava ajudar os mais pobres, né? E aí que aconteceu, a Câmara foi, aproveitou e fez uma manobra pra não só gastar mais com o Bolsa Família, mas pra gastar mais com eles mesmos, pra aumentar a tal das emendas parlamentares, as obras, né, que são muito criticadas hoje por vários especialistas em contas públicas, pela falta de transparência com o uso do dinheiro público pra fazer obras que a gente nem sabe que obras são essas, se são importantes, pra onde que tá indo. Aí entrou com o aumento do fundo eleitoral, né? Pro pessoal gastar mais as nossas custas pra fazer campanha e aí o presidente já fala em aumentar salário, parará, e aí o que aconteceu? Esse projeto, esse monstrengo saiu da Câmara e agora tá no Senado Federal. Por que que o mercado tá nervoso? O Senado falou assim, olha, eu vou tentar dar uma melhorada nessa bagunça, né? E aí o Senado falou assim, vamos fazer o seguinte, ao invés da gente abrir esse espaço tão grande aí pra gasto público, a gente deixa a regra como é hoje, não muda a regra, aí você tem um espaço menor pra gastar e tudo que a gente for gastar, a gente foca no Bolsa Família, né, que já se chama agora Auxílio Brasil. E aí ao invés da gente beneficiar 17 milhões de pessoas, a gente aumenta esse número pra 21 milhões. E ao invés de gastar 50 bi, a gente gasta 63 bi e tá tudo certo. Só que aí qual é o problema, né, que parece ok, com isso o Senado tá tentando botar todo o gasto pros pobres, o que é bom, obviamente, e evitar que o dinheiro seja gasto com as emendas parlamentares, né, com outras questões. Só que a questão, nesse momento que o mercado tá estressado, é que filosoficamente a iniciativa é vista como positiva, mas tecnicamente a conta continua sem fechar, porque se você tirar os precatórios todos ali da regra do teto, que é o que eles propõem, pra gastar tudo com proteção social, só a inflação já vai comer tudo que eles precisam aumentar de outros gastos que são obrigatórios, porque a inflação aumenta e aí o governo tem que gastar mais pra pagar aposentadorias, pra desonerar a folha, por exemplo, agora com um projeto também importante dos setores que mais empregam. Enfim, pra fazer uma série de promessas. Então, assim, a conta continua não fechando, Eneg. E aí qual que é a preocupação agora do governo? O tempo tá correndo e aí esse projeto teria que voltar pra Câmara. Tem uma fila enorme, assim, uma tristeza de gente sem saber quanto é que vai receber, quando é que vai receber, se vai ser os 400 reais, quem que tem direito, porque aí no meio do caminho se mudou a regra do jogo, né, em vez de deixar o Bolsa Família, criar o Auxílio Brasil, que tem outras premissas, e a gente tá no meio dessa confusão toda, sem saber o que que vai acontecer. Então o mercado fica estressado, fala, gente, vamos decidir como tá, é ruim, mas vamos decidir logo. Então esse é o clima nesse momento, é tipo ruim, mas vamos fazer logo, ao invés de ficar inventando um modo que vai continuar ruim de qualquer maneira e a conta não tá fechando, o Congresso tá empacando, né, o que que a gente vai ter, e os mais pobres principalmente, sem saber quem vai receber, quem não vai, né, qual que é o valor, as pessoas estão na fila passando necessidade, né. E isso porque você resolveu falar da PEC, mas se você resolver falar da reforma administrativa, ela passou na comissão especial e tá há dois meses que não acontece nada com ela, e não vai acontecer. fazer, ou seja, tem um descaso pelas transformações que o Estado tem que fazer pra nos ajudar ou pra não atrapalhar, e que a gente não vê. Cadê os grandes anúncios, cadê as grandes transformações que fazem com que uma importação fique mais fácil, com que você possa ter acesso à tecnologia um pouco mais barata, pra que a mão de obra contratar não seja um exercício de caridade quase, é uma loucura, não vou nem falar de caridade porque não é, mas você tem que ter uma capacidade, uma coragem pra contratar hoje no Brasil, que é absurdo, porque na folha de pagamento não tá pendurado lá só aquilo que tem a ver com o que o trabalhador tem direito, tem penduricalhos de outras coisas, isso eles não fazem porque não tem a reforma tributária, não é possível, Juliana, não é possível. O Mussolini dizia, governar a Itália não é difícil, é inútil, porque não dá, ele dizia, era uma frase dele, não é difícil, é inútil. Bom, mas será que é a mesma coisa que a gente tá vendo aqui, a gente não consegue ver uma ordem básica, tem que mudar isso, você tá falando. Aí agora estão falando da PEC alternativa, tudo no Brasil tem uma coisa alternativa, quantas reformas tributárias tem duas, e a do governo três, agora a do Calote vai ter duas PEC do Calote? Eu não tô entendendo mais nada, tá muito ruim esse troço, tá muito mal parado, não? Não, tá muito confuso, ontem eu entrevistei o secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, o Adolfo Saxida, e perguntei, e aí secretário, de onde que vai sair esse dinheiro pra aumentar servidores, né, porque só tem promessa, cadê o dinheiro? Ele falou, não tem dinheiro. Então, assim, a equipe técnica fala, não tem dinheiro, aí o presidente quer, o Congresso quer, e aí ele falou, bom, o Congresso é uma democracia, tá, a gente mandou o orçamento e eles vão definir onde é que vão gastar, mas o próprio técnico, né, falou assim, olha, não acho que faz sentido aumentar salário de servidores, não que não mereçam, né, novamente a gente tem falado bastante disso, até porque tem muitos servidores que merecem, né, que lutaram muito aí na pandemia, funcionalismo ligado à saúde, né, educação, mas a discussão é, até que o próprio secretário falou, a gente tá com um recurso escasso, tem gente passando fome aí na fila do, que perdeu o auxílio emergencial, então a gente precisa escolher, né, como no nosso orçamento, e aí ele falou, simplesmente não tem dinheiro, ele falou, não acho justo aumentar salário nesse momento que a gente tem gente que não tem nem salário e gente que não tem nem comida, então você vê que o próprio técnico, os técnicos estão numa queda de braço com os políticos, o próprio presidente querendo aumentar custo, então acaba sendo um jogo, né, que tá muito claro que o interesse é eleitoral, né, porque se você, na minha área que eu vou apurar com os técnicos, com o Ministério da Economia, eles falam, olha, não tem dinheiro pra gente crescer a fórmula isso aqui, eles entregam pro Congresso, pros políticos, os políticos rasgam aquilo e fazem aquilo que interessam a eles, não estão nem aí, né, o próprio Ministério da Economia revisou pra cima a projeção de inflação e piorou de crescimento por conta dessa bagunça toda, então fica realmente difícil a gente ter alguma esperança quando os próprios políticos estão fazendo ali, né, uma festa da verba pública, enquanto o pessoal tá aí, ó, desde ontem, anteontem, né, umas filas gigantescas dos pobres que recebem até 100 reais por mês, 200 reais por mês, né, pobres, extremamente pobres, que estão sem saber o que vão fazer e o Congresso fica sentado em cima ali da decisão, ainda querem aproveitar a boquinha pra gastar mais, é como a gente tem falado aqui, né, Oineg, é uma tragédia ali, né, essa política tomando conta do orçamento público, quanto o pessoal tá passando dias e dias, passando virando à noite sem saber se vai ter dinheiro pra comer, né, eles deviam cortar na própria carne, né, porque todo mundo já cortou na sua própria, né. Inconcebível. Economia, Juliana Rosa, que volta a conversar com a gente amanhã, valeu, obrigado. Beijão. Valeu.